Amiga Mandi, beijo Mandi, perguntou assim, miga, o Islas gosta de te acompanhar nas compras de mercado. Deus, que mini-mini. Ele detesta a gente no mercado, só que eu acho ruim sozinha, aí ele vai, mas ele não ama não. Amiga Bia TJ, beijo miga, perguntou assim, já pensaram em tentar financiar um AP ao invés de morar de aluguel? É claro. A gente já pensou, inclusive teve uma época que a gente quase, né amor? Só que, tipo assim, a gente tem lugares específicos que a gente gostaria de morar. E aí a gente, a princípio, tá esperando aparecer uma oportunidade, né amor, nesses lugares. E aí quando aparecer uma oportunidade boa, assim, nos lugares que a gente tem em mente, aí a gente vai voltar a pensar nisso, né amor? Enquanto a gente tá de boinha aqui nessa casa mesmo. Amiga Silvana, beijo Sil, perguntou não, na verdade ela falou assim, Sim, eu não entendo porque você não diz onde você mora por questão de segurança. Deixa eu explicar, gente. Se eu vier aqui, explicar, se eu vier aqui falar pra vocês, gente, eu moro em tal bairro, em tal rua, em tal lugar, não se torna perigoso? Sim, pode ser que vocês olhem pra mim e falem, Ju, mas você não tem nada mulher, você tá com medo do quê, gente? Pessoa ruim, faz coisa ruim com qualquer pessoa. Lá em Campinas, onde eu morava, eu sofri tanta ameaça por conta das pessoas saberem onde eu moro, e só porque eu tenho um canal no YouTube com 80 mil inscritos, a pessoa acha que eu tenho muito dinheiro, entendeu? Falaram que pra eu tomar cuidado, que eu ia ser sequestrada, que poderiam assaltar minha casa, várias coisas, sabe? E imagina, né? Por isso que vocês podem ver que a maioria das YouTubers não fala onde mora, não fica mostrando fachada da casa, essas coisas, entendeu? É por isso, porque existe muita gente ruim, tem gente que gosta da gente, graças a Deus, mas tem muita gente ruim também, então a gente tem que vigiar. Voltamos, gente, a câmera tinha descarregado, eu botei ela ali pra dar um choquinho, e agora vamos voltar com a pergunta da amiga Paula Batista, beijo, Paula. Ela perguntou qual é o nosso maior sonho? Responde? Ir pra Nova York. Ir pra Nova York? Não é. É o nosso maior sonho? Não é. Não. O meu não. Qual que é? Ah, o meu maior sonho atualmente é ter uma vida financeira estável pra gente poder viver bem. Tipo, antes eu dizia muito que era a casa própria, eu venho mais pra cá, meu amor, tá saindo do campo de visão aqui. Era a casa própria, né? Sim. Mas hoje em dia eu acho que nem tanto, porque... Sei lá. É, apesar que se tiver a vida financeira estável, dá pra quem que está a casa própria, fica mais fácil. É, não sei se vocês conseguem entender. Existe muito as migas que tem aquela coisa na cabeça, não, eu preciso de uma casa própria, e realmente é uma segurança que a gente tem, se algum dia acontecer alguma coisa com a gente, a gente sabe que tem nossa casinha ali, que não vai precisar pagar, se preocupar de pagar um aluguel. Sei lá, um dia, Deus o livre guarde, a pessoa cai doente, não tem condições de trabalhar e vai ficar preocupada com aquele valor do aluguel. Mas aí, ao mesmo tempo, hoje em dia eu penso muito que se a pessoa tiver com uma vida financeira estável, boa, o aluguel não vai ser uma preocupação tão grande. E aí, não sei, mas eu acho que... Caracas. Eu acho que é a casa mesmo. Porque se for pensar nessa questão da segurança, né... Bom, mas o nosso sonho é poder ter uma vida boa pra poder ajudar as pessoas que a gente ama também, né amor? Verdade. Amiga, a Erika Bezerra, beijo amiga. Ela fez a pergunta também da casa, né, e perguntou se a gente pretende morar em apartamento ou casa. Acho que tanto faz, né amor? Tanto faz, tem problema. É, tanto faz. Não tenho... Eu gosto muito de casa pela questão de ter lugar pra secar roupa, né? Porque apartamento normalmente é horrível pra secar roupa, e as donas de casa já pensam no quê, né? Mas, acho que eu gostaria dos dois, caso o apartamento tanto faz. Amiga Carla Santos, beijo Carla, perguntou qual a nossa idade. Nós dois temos 27... Não, gente, mentira. Você tem 27. É, eu fiz 27 agora, dia 10 de março. O Islas ainda tem 26, vai fazer 27 dia 22 de julho. A Rosemary, beijo Rose, perguntou assim, qual a... Eita, peraí. Qual os defeitos que a gente acredita ter? Eu acho que é cada um pra falar o seu próprio, né? Gente, eu tenho tanto defeito, vou ficar até amanhã aqui falando pra vocês. Eu sou teimosa, eu sou chata, eu sou estressada. Vixi! Só defeito. E você, amor? Qual é o seu defeito? Acho que o meu maior defeito é a falta de paciência. Falta de paciência? Eu sou muito impaciente também, o meu fabio é desse tamanho aqui, ó. Minha falta de paciência me deixa uma pessoa, na maioria dos casos, ignorante. Infelizmente. É, os meus também... Acho que os nossos defeitos são muito parecidos. Eu acho que o único defeito que o Islas não tem, que eu tenho muito, é teimosia. Porque você não é tão teimoso. Agora eu, minha filha, você que lute. Alucinéia, beijo Lu, perguntou assim, vocês pretendem ter mais animais? Eu gostaria, mas atualmente onde a gente mora, a gente não tem espaço pra isso. Mas se eu pudesse, gente, eu acho que eu teria uma casa cheia de bichinho adotado do meio da rua, né, amor? O Islas também é igualzinho. Eu acho que a gente teria uma casa cheia de animais. Amiga Lise Bittencourt, beijo Lise, perguntou assim, o que está sendo mais difícil esse ano pra gente? Opa, desculpa, gente. No meu caso, eu acho que é a questão da minha ansiedade. Esse ano tá puxado. Na verdade, desde o ano passado, quando começou a pandemia. E tá bem pesado. A minha ansiedade tá pegando fogo. E você, amor? Minha falta de paciência. Sua falta de paciência? Esse ano tá sendo a coisa mais difícil pra você? Tá. Amiga Pathy, beijo amiga. Perguntou quem ganha mais. Ela. Não, gente, é relativo. É relativo, porque o YouTube é muito relativo. A gente não ganha sempre a mesma coisa. Mas, na maioria das vezes, eu, né, lindo. Amiga Cláudia, beijo Cláudia. Perguntou assim, oi Juizlas, quero saber o que motiva vocês todos os dias a continuar. Gente, eu fiz uns euros no Instagram. Vou até pôr aqui pra vocês. A sua maior inspiração para não desistir de nada? Minhas dívidas. É exatamente isso que me motiva. As minhas dívidas. E você, amor? Mesmo coisa. As vezes a gente tem aquela preguiça, não quer fazer nada, não quer sair de casa, não quer viver. E aí a gente lembra, meu Deus, tem um monte de coisa de conta pra pagar, preciso trabalhar. E nem só as coisas pra pagar também, tem aquela, às vezes, a vontadezinha de conquistar. É, os sonhos de conquista. Os sonhos de conquista, acho que fala mais forte. É, e também, falando sério agora, vocês me incentivam muito. Às vezes eu tô meio desanimada e vejo uma mensagem lá que vocês mandam pra mim no Instagram, aí dá uma forcinha, sabe? Ajuda demais, vocês não tem noção. Às vezes vocês pensam, ai, bobagem, mas só as mensagens que a gente lê de vocês já ajuda muito a gente. É claro que tem aquelas mensagens péssimas que só desmotivam, né? Mas aí, em contrapartida, 98% das mensagens são maravilhosas e aí dá um gás a mais na gente. Então é isso, gente. Essas foram as perguntas. Espero que vocês tenham conseguido saber um pouquinho mais da gente através delas. Como o Islos disse, né, a gente já falou aqui, eu decidi que eu vou contar o projeto secreto pra vocês. Então aguardem que nos próximos vídeos teremos essa novidade. vocês já deram tantos palpites sobre o projeto secreto e ninguém acertou ainda. Então eu vou pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários o que é que vocês acham que é o projeto secreto. Por favor, comenta aí, eu quero ver se alguém vai acertar, porque até hoje ninguém nunca acertou. É uma coisa que vai mudar minha vida. Então deixem aí, tá bom? Quero ver quem é que vai acertar. Beijo, gente. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tchau. Bota a mão lá, luzão. Tchau.